Vamos fazer agora umas músicas que todos se lembrarão daquelas tardes, aquelas tardes de domingo. As jovens tardes. As jovens tardes de domingo. É um abraço, amor. É um abraço, amor. A boca de cindo. A japona. A japona. A glostora no cabelo. A costelita. O que mais, gente? O que mais, hein? A camisa volta ao mundo. A camisa volta ao mundo. Você não lembra disso. Aqui, ajuda a gente a alguma coisa. O que você lembra? Hã? Anéis. Anéis. A gente roubava tudo. Roubava dos Volkswagen. Era uma coisa engraçada. Calça boca de cindo. Calça boca de cindo. Calça Santropê. Diminuto. Diminuto. Perfume Pinho Silvestre. Perfume Pinho Silvestre. Pinho Silvestre. Isso mesmo. Bola, bolê. Bola, bolê. Bola, bolê. Bola, bolê. Isso mesmo. Lancaster. Lancaster. Perfume Lancaster. Cindo. Comércio. 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 Calça líquida. Calça líquida. Calça boca de cindo. Laquê. É, não é. Laquê. Laquê. Há o laquê no cabelo das mulheres, que não usa até hoje, viu? Não se muda. Tá lembrando coisa demais. Cuba livre. É, tá lembrando coisa demais. Cuba livre. Cuba livre. Vai, vai. É isso? Vai, vai. Tem um ciúrre. Tem um ciúrre. Eu não lembro nada disso. Não sei porque eu sou que nem ela. Eu não lembro nada. Eu também. Eu sou com Skank pra frente. Eu. Bom, então, enfim, quando você ouvir essas músicas, você com certeza vai se lembrar de uma fruta que você mordeu e nunca mais esqueceu o seu sabor. Essa fruta chama-se juventude. Eu vou viver, meus lares tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vou estar presente. Você vai ver se o outro cabelo aparecer na sua rua. E isso me trouxe saudade sua, a culpa é sua. Você vai ver se o outro cabelo aparecer na sua rua. Seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos. Já elas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Todo mundo, vai! Um baixo dos caracóis, seus cabelos. Uma história pra montar. Um baixo dos caracóis, seus cabelos. Um baixo dos caracóis, seus cabelos. Um baixo dos caracóis, seus cabelos. Lentamente você acordar E te amar no meu Vem que eu não quero me sinto bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar com a brilhante Todo mundo Eu tenho tanto para falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande Meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Espero O meu amor O meu amor Maior Maior do mundo Mão é grande Mão é grande O meu amor Por você Você Numa terça-feira plena de soledadia, carimbado pela angústia que me encobre a vida inteira, e surgiu um raio de reinventar a amada, busca da invenção, tudo é mais fácil. Primeiro surgiu o cheiro que por princípio teria, a ausência total de fumo e abundância de canela. Depois surgiram os olhos, depois surgiram minhas mãos, brancas, táteis pequeninas, como as mãos meninas que embalaram Jesus. Depois os olhos, da cor inevitável e da morro. Mas além surgiram peitos agressivos, duros, lindos, somados em quatro olhos, os ventos e estímulos. Depois surgiu-me o umbigo submerso, parte final do universo na meia frase do corpo, mas embaixo o negro viludo, farta na ação de adornar o vento. Surgiram-me pernas, coisas lisas e os pés pelo repente. E por final surgiu-me o filho de um veneno, que torna a mulher uma serpente. E desse mistério, perdi-me eu. Claro, poeta, logo e demente. E pela mulher reinventada, a paixão louca, me fez doente. Aplausos. 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 Aplausos.